Pô, Bonito, é o seguinte, sete horas no canal oficial do YouTube, sete horas no Band Play, sete horas em qualquer lugar, mas também no band.com.br, barra Masterchef, quando o Mari Belém, minha companheira de viagem, gosta de apontar, então segura, concentra e chama a vinheta, Mari Belém, só você sabe fazer. A vinheta como? Chama a vinheta. Seja bem-vinda, Larissa. Obrigada, galera. E que pena que você veio, né? Tipo, a gente fica com medo. Nossa, eu tô muito feliz de ver vocês, mas triste de ver vocês agora. É como a gente tá sentindo também. A gente tá feliz e é triste de te ver. Cadê seus lacinhos? Tá aqui, ó. Pronto, não tá no cabelo, não tá na roupa. Hoje eu vou de cabelo solto que eu não vou cozinhar, infelizmente, né? Mas pra lá fica aqui o lacinho hoje. Eu vou falar que eu sofri muito lá nos bastidores, eu dei uma chorada. Eu achei muito intenso o momento. Foi um clima de velório. Foi, porque a André já chorava quando terminou o prato. Aí a Laís chorou quando terminou, começou o negócio da eliminação. Aí a Laura chorou também. E eu tava assim, ó, pessoas choram demais, eu sou pisciana, não quero ver isso acontecendo. Você saiu da liderança com uma vitória incrível e foi de até a eliminação. Meu Deus, foi tipo do céu, é um inferno. Fale sobre isso. Vai começar um dia, nossa, o líder. Ah, foi bom. Nossa, gente. Primeiro que eu comecei sendo líder achando que eu não ia conseguir comandar uma equipe. Porque eu tava, tipo assim, cagada de medo, cagada. E você arrasou. Tipo, a hora que o Vinícius falou, eu entrei em pânico, desespero, assim, sabe? Eu não tava olhando pra ele, pra ele não me escolher, ele me escolheu. E aí, quando eu consegui, eu vi o tamanho do cenário. Eu olhei, eu pensei, meu Deus, eu tô tão pequeno, assim, né? Como desse povo grande aqui, e agora? E aí, quando eu consegui, parece que eu tinha ganhado o troféu. Daí eu senti essa sensação, pra depois sair, sabe? Mas você vê como é muita emoção ali, é muito doido, é muito doido. Você já veio na outra temporada, né? Você, Thaís, a Juan. Depois de entrar no assunto Juan, tá? Tá. Porque eu tenho um contraponto a fazer em relação a Juan, porque ele veio aqui. E ele explicou o negócio dele. Mas enfim, você já teve essa experiência com eles na outra eliminação lá e tal. O que que te motivou a vir de novo? E o que que você faria diferente numa terceira vez, caso você quisesse? Tá. Eu tava passando por uma fase muito... Muito chatinha na minha vida, assim. E aí, eu queria uma coisa que me sacudisse e me tirasse do eixo, assim. Daí eu vim pra décima, né? Meu eixo que me escreveu. Olha! Aham, a gente assistia junto e tal. E você não passou, porque eu escrevi. É, deu um azar. Coitado. Tô brincando, galera. E aí, a gente assistia junto e tal. E aí, ele falava, ah, se inscreve e tal. Eu ficava, ah, será que eu consigo, né? Tipo assim, meio que duvidando. Daí, ele me escreveu, eu vim e, tipo, já foi um rolê muito legal. Fiz um monte de amizade com a galera do ano passado. Ah, com o Juan, uma amizade profunda. Uma amizade de Juan. Você tava na final, não tava? Eu tava na final. Ah, eu lembro de você, bem ali na frente do... Eu falei, eu acho que ela tava na final. E ela voltou pra repescagem e ela saiu para a Ana Carolina, que ganhou. E aí, eu saí pra Ana, é. Saiu pra campeã, pelo menos. É, eu trouxe muito pra ela, meu Deus. Foi muito legal. E esse é o ponto do Juan. Quando a gente perguntou assim, mas por que que você... Porque ficou meio estranho essa história. E ele falou, não, porque eu falei que se eu fosse sair, antes da Marissa, que fosse pra ela ganhar. Ou seja, a mentalidade dele... Eu achei que ele não saiu, sai o gordo aí em mim. O Juan acertou uma aqui também, né? Não, só pode falar, né? O Juan errou o nosso bolão. Errou demais. Errou, né? Mas quem mais errou o nosso bolão foi a Karine. Porque ela falou... Ela falou que o Vitor ia sair. Ela errou. E não só ela errou, como o Vitor levou o fim da eliminação. Ele foi o melhor da eliminação. Foi o melhor da eliminação. Nossa, é. A gente vai fazer o bolão no final com você. Aliás, posso... Vai! Eu vou sair da parte sentimental. Não, não. Você vai. Já continua na sentimental, mas no sentimental... O Juan veio aqui e falou do jogo, que vocês estão de estratégia, não sei o quê. Eu até botei um fogo esses dias. Foi. Foi mesmo. Porque... Ele acha que vocês... Eu acho que vocês estão de muita picuinha, pessoal. E vocês estão cozinhando menos do que vocês deveriam focar. Porque você ficou noiado em deixar o outro perplexo e chateado e não sei o quê e ficar... Em vez de ir destabilizado, aqui, ó... O que ele fez? Ele falou pra gente que ele veio pra destabilizar vocês. Ele falou que ficou destabilizando a galera. Ficava... É, ele contou. É um plano, é uma estratégia. Mas você acha que isso é uma coisa assim, uma coisa que vinha do Juan? Mas... Várias pessoas falaram. Tipo, a Karine falou que isso acontecia, mas ela não ficava de longe. A Renata, as meninas falaram isso. E aí, gente? Eu acho que cada um joga com as armas que tem, né? De certa dele era essa. Não, ele falou. Ele falou aqui pra gente aberta. Mas é o Master Chef, não é o Master Minder. Assim, ah, o Master... Mas eu vou dizer que esse negócio, essa implicância dele comigo, me dava mais força, assim, tipo, vou fazer um trabalho bom. É isso. Você tem que usar a seu favor. É, pra, tipo, assim... Ele era um rival, assim? Você via ele como um rival? Eu vi ele como um rival. Mas porque, tipo assim, não tinha motivo na minha cabeça pra ele ter rança na minha cara, sabe? Tipo assim... Mas eu acho que ele vê em você uma forte ameaça. E por isso, ele mira em você. É, então, de todo mundo. É a única explicação que tem. Talvez o fato de ela ter tentado e dessa vez ela ter conseguido. Então talvez ele também fala, meu, olha, ela tá no mesmo... É uma pessoa igual a mim, que eu consegui. Eu vou aqui duas vezes. Eu acho que ele te vê. Porque de todo mundo que tava lá, a pessoa que eu mais enxergava, tipo, a minha luta, era o Juan, sabe? Olha lá, tá vendo? Vocês tem isso com o outro. Porque eu sabia que ele tinha tentado tanto de vezes que eu tinha tentado. Eu sabia que ele tava com a mesma garra que eu pra conseguir. Só que ele tinha ali um ranço instalado de mim, né? Será que é ranço? Eu acho que não é ranço, não. Acho que a pessoa, ele vê em você uma ameaça pra ele. Então ele focou em destabilizar você. Ele falou aqui que... O coração leva a caminhos diferentes aí, viu? Eu também acho. Eu também acho. Mas você acha, falando nisso, você acha que vocês que passaram na outra temporada entenderam como que é a dinâmica, como que é a mecânica da televisão, essas coisas? Você acha que é uma vantagem quem entrou agora meio assustado com a... Eu acho que é uma vantagem. Em relação a isso, a bastidores, eu acho que é uma super vantagem. Porque a gente já conhece a cozinha, já tá familiarizado ali com o ambiente, com o tempo que tu tem que esperar pra gravar, com a rotina cansativa. Então, eu participei pouco ano passado, mas foi uma rotina seletiva bem pesada, assim. A gente fez várias provas pra entrar, né? Então, eu acho que eu já entrei esse ano mais focada com a cabeça, tipo... Tá, vai ser cansativo, mas eu tô disposta. Mas eu acho que você é muito foca, você é muito dedicada, assim. Eu, eu... Tá bom, assistindo vocês pessoalmente é muito louco. Pô. Nossa, eu fiquei assim, ó, olhando como cada um é, assim, focado nas coisas. E eu achei engraçado, porque a André... Foi a primeira prova que você foi ver, assim, louco, assim. Nossa, meu, o André parou de como se eu chorar, tipo assim. Não, eu fui bem. Foi. Como se eu chorar, eu falei, gente, a intensidade desse lugar. Não, mas ele é... O programa dá uma... Dá um medinho. Eu tive esse negócio, mas quando acabou, acabou o final, não sei o quê. Passou a final, que você fica com o MasterChef acumulado. Eu lembro que eu cheguei em casa, que eu tinha perdido, não sei o quê. Que eu fui, chegamos em casa de madrugada, aí eu sentei na janela, aí chorei, tipo, umas duas horas. Aí passou, aí foi a janela. Sério? Não, você não perdeu, você não ganhou, é diferente. Não, é, tudo bem. Foi, eu vou dizer pra vocês que ganham. Aí chorei, mas você... Eu acho que fica muito tenso, né? Isso. Porque se você for ter uma pessoa chorando, aí você... Né, tem gatilhos, né? Gatilhos é a palavra do mundo. Tipo, eu não chorei quando eu saí do estúdio. Eu só chorei no estúdio. Muito doido. Eu saí do estúdio, eu não chorei mais. Tipo, eu fiquei em caída, assim, sabe? Não, chorou ela. Mas sabe o que foi eu tinha? Ela ganhou um lenço. Chorou um lenço pra cama, pra secar as lágrimas. A pessoa chora mais feliz, não sei, no lenço. Aqui do tele, cara? Aquele que ele usa? Aham. O negócio aqui, ó. Gente, Lala vai matar ele depois. Aí deu um negócio de figurinha. Valeu a pena. Agora, você guarda, aí não devolve, não. Não, eu tenho uma foto com ele da final do ano passado. Boa. Eu vou botar um quadrinho, assim. Isso, com o lencinho junto. Eu sou dessas também. Isso é a nova versão da agenda que ele tinha quando era pequena. Vou botar ele, o lencinho e a escama da Tainha. Eu queria, eu fui conduzido aqui, a gente chamar o nosso quadro, Eu Acho Que Pim. Eu queria falar que no Acho Que Pim foi o Jacanzinho. Jacanzinho. Vamos pra começar, não, né? Jacanzinho, né? É muito parecido, cara. Ah, eu adoro. Meu amigo. Ele é fofinho. Não, ela adora o menino. Ele achou que não é igual o Jacanzinho. A ponto de chamar de Jacanzinho. Não, não é o Jacanzinho. Dá pra chamar ele de Pierre, de alguma coisa francesa. Ele tem a cara de um francês qualquer do que do Jacanzinho. Do Ratatouille. É um Jacanzinho moderno, né? Tatuado. É uma fusão ali de folgaça com o Jacanzinho. Você sabe que eu conheço ele desde criança, né? É mesmo, é. Claro, a gente tá junto. Ele mora, tipo, ele é meu vizinho. Ai, que bonitinho. Gente, que bonito. Mas vocês sabiam, vocês se viram aqui? Tipo, tem até uma história que ele postou de uma comida, ano passado. Tipo, ele fazendo comida. E eu comentei assim, dá pra se inscrever no Masterchef já, hein? Daí ele botou sim, mão de coraçãozinho. Eu tenho até mensagem aqui depois. Eu acho que vocês tinham que postar isso. Mas vocês se conheciam da cidade já, assim? Sim, porque governador, todo mundo se conhece. Quantas pessoas tem lá? A cidade tem 15 mil habitantes. É o meu bairro. É o bairro. E a gente é do mesmo bairro. Literalmente, tipo, a nossa casa dá, sei lá, 100 metros de distância uma da outra. A gente estudou na mesma escola a vida toda. Então, quando eu vi o João Vitor aqui, eu falei, quê? Tipo, sabe quando o Tarun tivesse paralelo? Tá, vamos casar, menina. Vamos casar. Não, nada a ver, gente. Eu tô brincando, eu tô brincando. Gente, ele não foi o ex que escreveu ela. Vocês querem casar com todo mundo. Ele não foi o ex que escreveu ela. Não, ele não é o ex que escreveu, é. Pronto, não, viu? Mas ele é muito bonitinho. E ele ainda, ele ficava andando todo mundo assim. Ele tem um afeto da galera ali. Ele é o fofinho da galera, eu acho. Ele é a preguiça dos Utopias, gente. Igualzinho! Obrigada! É a preguiça dos Utopias. É igualzinho, porque ele anda igualzinho a preguiça dos Utopias. É muito fofo! É muito fofo! O bracinho pra frente. Só que o menino de preguiça não tem nada, né? Porque fez aí um cheesecake. Arrasou. Deitou, foto bonita. Não, linda a foto. Lindo no... Quero ver. Ai, que lindo! E o Jacan, eu estava lá, o Jacan falou... Cheesecake com base de aveia... De bergamota. Bergamota. Vulgo mexerica. E tangerina. Ou tangerina. O Jacan falou que ele não gosta de cheesecake nenhum. Aí ele falou, se todos os cheesecake fossem assim, eu ia mais cheesecake. Tá bom pra vocês? Arrasou. Primeiro pin, João Vitor, né? Primeiro. Primeiro pin. Esse episódio, o pessoal do governador vai ser, tipo assim, feliz e triste. Imagina, um lado da rua, é... Outro lado... Aí começa a brigar. Não, gente. Não, gente. Foi assim, montei a roça de moça. Foi, porque na da aveia também, o Pietro e o Vitor tomaram tantos colachos, mas tantos colachos, e na eliminação eles foram os melhores. Então dá uma motivada, né? É, ó, porque a Mari estava nos bastidores, acompanhou esta prova. Ai, Lari, por favor, a gente, a Lari quase entregou aqui que Mari Belém tem o apelido no meio dos participantes. E esse é o dia, assim, pra... Pro QG, muito importante. Porque a gente ama um bullying. Não vai chamar um bullying. Ah, mas vai ser. Tá. Na 10 segundos eu transformo isso em bullying. Tá bom. Qual é o apelido? Então, vou explicar o contexto. Câmera da Larissa, que é o 3 aqui. Vou explicar o contexto. Adoro. A gente estava lá no... No... Em ter portas, assim, um clima de tensão pra entrar pra fazer uma prova. Chega, pessoal, do conteúdo digital. Nossa, galera, nós é muito bateria. E aí a gente tem que gravar uma chamada falando, assistam a gente no QG Masterchef com Raul Lemos e Mari Belém. Renata, aquela figura. Maravilhosa. Maravilhosa. Renata, Renata. Ela preocupava. Renata. A Renata. A Nóia de Darcy. Xenon. De Dona Darcy. É, maravilhosa. Ela foi fazer e, tipo assim, a gente tava todo mundo olhando, tava meio tenso e ela falou... É, gente, me assistam lá no QG. Raul Lemos e Mari Fernandes. É, gente! E a gente? Eu sou o maior fã da Mari Fernandes. E pegou tudo, a gente tava cantando. Mari Fernandes, toda hora. Gente, eu amei muito. Eu amei muito. A gente chama a Mari Belém de Mari Fernandes. Você me viu, seu brilho subiu. Essa mesmo. Nossa, eu sou muito a Mari Fernandes. A gente paga royalties por isso? Palmas pra Mari Belém! A mulher canta de verdade, tá vendo? Não, mas pera, eu tô rouca. Não, eu tô mega rouca. A gente só chama a Mari Belém de Mari Fernandes. Gente, eu super assumo esse apelido, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Você vai ser o meu Gustavo Mioto. O Raul e a Mari Fernandes. E aí o meu Gustavo Mioto, aí a gente faz um dueto. Ou o Natanzinho. Mari Fernandes. Só falta meu chê não ver azul no olho, né? Que ela tem um puta olhão azul. Mari, antes de a gente continuar o nosso papo com a Laga, que tá bom, eu tenho um negocinho aqui. Comida? Não, tá na hora de uma brincadeirinha aqui. E se você perder o programa dessa semana, eu vou te dar um spoiler. Mas vai ser um spoiler diferente, tá? Eu quero começar desafiando a Mari a responder um quiz no site receitasnescle.com.br Tá preparada? Eu tô super, adoro quiz. Então é o seguinte, é o quiz qual é o pão que combina com você. Então você vai acessar aí, acessar aí o link que eu te mandei já aí no Resolve aqui. Já foi? Acessou? Já. Então vamos lá, hein? Você vai respondendo, vai ticando aí, ó. Então você, Mari Belém, você vai à padaria do seu bairro, uma famosinha ali, ó, bo, bo, bo. Chega ali no balcão e você vai pedir um delicioso A, pão australiano B, croissant ou C, um pão doce como você? Croissant. Croissant. Com certeza. Croissant. Avançado. 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 Vamos avançar. Só mostrar aqui, ó, como é bonitinho. Passou? Passou. Fecha aqui, Cameron. Como é gato aqui. Quando você fecha aí, eu vou te mostrar aqui, ó. Bom, e pra acompanhar, claro que a sua escolha será Alternativa A, suco de frutas amarelas, dentro das várias opções. Várias. B, um café bombom, que é uma receita deliciosa aqui no site, delícia. Gostoso. Ou C, chamar de gelado. Isso que é difícil, mas eu vou optar pelos sucos de frutas amarelas. Sucos de frutas amarelas? Sim, senhor. Olha que healthy. Muito. Então, vamos lá. Continuando, você vai escolher um lugar incrível, para um café da manhã incrível. E você escolheria entre A, cafeteria, B, um parque, céu aberto, C, em casa, com as meninas, com a família, com o Dona Fafá ali, aquela bagunça boa do Pará. Eu adoro cafeteria. Cafeteria, né? Eu adoro, eu fico na cafeteria horas, lá do computador, eu fico feliz lá, eu sou muito feliz na cafeteria. O dono da cafeteria aqui não deve ser muito como você. Talvez não, porque eu amo cafeteria. Amo cafeteria. Amo cafeteria. Avançar. Então, vamos lá. Você agora vai escolher uma farinha, que vai ser um ingrediente que mais te... Então, A, farinha de amêndoas, B, farinha de arroz ou C, farinha de aveia. Qual que é a sua farinha? Farinha de aveia. Desde sempre para sempre, farinha de aveia. Bombando. Eu amo farinha de aveia. Bombando. Bombando. Avançar. Eu amo farinha de aveia. Amo. E ainda bem que eu tenho a opção de farinha de aveia Nestlé, que é muito mais nutritiva e, claro, deliciosa. Uhum, tá. Ela tá aqui do meu lado. É um decoradinho, hein? Segura aí a mão aí que falta mais uma pergunta. Pra finalizar, você vai escolher uma pizza. Ó, mas ó. Ah, uma pizza frita. Que não é pizza. Uma pizza de frango com legumes. Ou uma pizza de chocolate com morangos. Jesus, Jesus. Olha, essa tá muito difícil pra mim, mas pensando aqui no meu dia a dia, eu vou na pizza de frango com legumes. Nossa, que... É, pra dar aquele equilíbrio. É, não tava muito na cara essa? Não tava, é bem a tua cara mesmo. É que no dia a dia, eu sempre prefiro algo que não pese muito, que seja mais leve, mais saboroso. Ainda mais se for pra comer lá pelas tantas da noite. Depois do problema. Depois que a gente sai daqui, depois de um dia exaustivo de trabalho, falando mais que a moça do leite, a gente quer o quê? Uma coisa leve, pra dormir tranquila. E acho que essa é a minha opção. Ó, Rufi e os amores, o resultado foi que o pão que combina com você é pão de aveia e maçã. Eu amei, eu amei. Eu amo, amo, amo pão de aveia com maçã. Eu amo, amo qualquer coisa com maçã e no pão salgado, no doce, eu amo, amo. Ó, Mago, é o seguinte, esse pão é a sua cara, afinal a Nestlé Aveia tem um portfólio completo e inovador com várias versões pra todos os gostos e receitas. Além disso, a aveia é rica em fibras, que ajuda na digestão e dão aquela sensação de saciedade. Deu água na boca. Tomar toda a salivada aqui. Nossa senhora. Bom, seguinte, você sabia que existem várias e inúmeras receitas que você pode usar a aveia Nestlé? Então, dá pra fazer bolo, empanado, torta, farofa, panqueca, suflê, até hambúrguer. Aveia é um ingrediente cheio de versatilidade e com muito sabor. Tem toda a razão, né, Raul? Como centro, afinal. E você aí de casa que assistiu o programa na TV ou no YouTube, já sacou o spoiler, né? Tivemos uma prova de Nestlé Aveias. Bora dar uma olhadinha aí no que rolou na cozinha mais amada do Brasil. O prato são show de técnicas, eles são criativos, são os pratos que vão encontrar em qualquer restaurante, mas ele tem uma coisa. O que você acha que ele tem em comum? É a menor ideia do que seja. Ovo, queijo, leite. Falei que você não ia adivinhar. Tcharam! Aveia! Bem, gente, para esse desafio criativo, o grande protagonista dessas receitas vai ser Nestlé Aveia. Acreditem, é possível elaborar receitas surpreendentes, saborosas e bem elaboradas, além de serem super nutritivas. Inclusive, porque Nestlé Aveia tem um portfólio completo e inovador. Aproveitem e usem toda a versatilidade desse ingrediente a seu favor. Mercado em 3, 2, 1... Vamos! Oito! Sete, seis, quatro, três, dois, um. Para tudo! Bora! Nós três achamos o melhor hoje. Le petit, filho de Jacob! Eita, Mari, teve umas coisas boas, hein? Pelo amor de Deus, vontade de comer tudo esse negócio. Tudo, tudo. Deu uma água de uma boca aqui sem precedentes. Realmente, com aveia Nestlé, é possível preparar receitas surpreendentes, saborosas e bem elaboradas, além de super nutritivas, né? Mari, vai fazer um monte de receita, um monte. Você sabia que aveia Nestlé pode ser muito bem a estrela de um trato digno do verdadeiro Masterchef? Ó, e você sabe onde você pode encontrar diversas receitas com Nestlé aveia? Dos doces aos salgados, aquela coisa toda? Então é o seguinte, vai no site receitasnestlé.com.br Lá tem inúmeras receitas deliciosas para todo mundo que ama testar suas habilidades, fazer receitas em casas e, principalmente, surpreender quem você ama. Inclusive, sempre que eu quero fazer uma receitinha nova, eu dou uma olhadinha lá em Receitas Nestlé. É isso mesmo. Mari Belen, quero ver você craque na cozinha até o final dessa temporada e tá valendo uma apostinha, hein? Adoro. Bom, e você aí de casa, aproveita toda a versatilidade desse ingrediente e se joga na cozinha com receitas deliciosas, super nutritivas e muito saborosas. Acesse agora mesmo o site receitasnestlé.com.br barra Masterchef e tenha acesso à página exclusiva com conteúdos do Masterchef Brasil. Todas as receitas dessa prova e mais tantas outras que a Nestlé oferece pra você. Além disso, tem diversos quizzes. Adorei, eu amei quizzes. Pra você se divertir. Corre lá e explore os sabores do Masterchef Brasil com o Receitas Nestlé. Vamos falar de coisa boa pra internet, infus público, mas não tão boa pra você. Meu Deus. O que que vem aí? A gente tava falando desse caminho, né? De começar como na prova da aveia que você tava ali, que você vinha de uma vitória, não sei o que, bombando e foi pra eliminação. E o primeiro prato que é a prova de aveia, que vocês tinham que usar aveia, né? Itens, farinha de aveia, farinha de aveia. Você caiu com farinha de aveia. E você fez o nhoque de aveia. Com o nhoque de batata, com tinta de luva era. Ah, era batata, farinha de aveia. E a tinta de luva. Na massa? Na massa. Tinta de luva. Então, porque eu fiquei pensando... É legal isso, assim. E a fome que eu tava assistindo. Mas o pessoal falou que tava seco, né? Talvez que o nhoque ficou um pouco meio seco. Não, o nhoque ficou mole. Ele não deu liga. Ele, tipo, tava com formato, mas não tinha mordida, sabe? Ele ficou... Nhoque. Nhoque. Isso, isso. Ficou dendinho. E, gente, foi a primeira prova que eu fui pro mercado sem fazer ideia do que eu ia fazer. Primeira prova. É, porque teve uma coisa... Minha cabeça tava muito confusa nesse dia. Mas é muita informação. Não, porque uma das coisas que... Falou que tinha muita coisa, né? Parecia que... É. Tava meio... Porque a lula era, tipo, uma lula ensopada, assim. Tipo... Uma coisa meio... Com molho, assim, de tomate, sabe? Apimentado e tal. Aham. Você tava... Você foi botando festa e se surpreendeu com uma avaliação negativa de... Não. Quando me chamaram, já sabia que era negativa por causa da textura do nhoque. Tá. Tipo... Já imaginava, sabe? Mas sabe o que eu achei muito criativo da sua parte? Porque você... Eu odeio. Quando eu vi o preferido... Cara, isso era pra ser um prato... É. Porque você pensa assim... Você pensa em tortelete. Você pensa em... Sei lá. É mingau de aveia. A pessoa pensa em botar no nhoque. Eu acho muito criativo. Aham. Eu acerei, né? Eu ia te fazer uma pergunta, assim. Depois disso veio uma prova linda. Um tema que eu acho... Que eu acho gostoso da minha cara. Eu acho incrível também. Eu acho incrível também. O que você acha que deu errado nessa prova? Só que não responde. Que a gente tem um recadinho pra dar. Ah, recadinho. Eu vou te depois recarar. A gente tá cheio de recado. A gente tá muito cheio de recado. O Raul, mas antes dela responder, me diz uma coisa que eu tava pensando. Em momentos especiais, eles merecem uma receita única, saborosa. O que você prepararia num domingo, assim, num almoço de domingo especial? Ai, Mari Belenzinha. Essa é uma ótima pergunta. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu... Bom, mas domingo, vamos de macarrão, macarrão, macarronadona. Mas aí você tem que dar a ser Masterchef, né? Que tem que dar aquela impressionada. Então eu ia fazer um macarrão, uma ala matriciana. Eu amo. Até com sotaque e camarões. Olha! O nome já impressiona. Eu sou uma pessoa que gosta demais de macarrão. Eu gosto demais de camarão. Eu nunca comi macarrão com camarão, tá vendo? Agora, me explique. O que você faz aí? Como é que você faz essa maravilha? Bom que você perguntou. Bom, pra eu começar, é o seguinte. O segredo de verdade, verdadeiro, tá na panela certa. Então você tem que já pensar nisso. Ou seja, pra essa receita, eu utilizaria as panelas Royal Prestige. Certo? É isso. Achei bonito. Eu gosto como eu falo Royal Prestige. Eu também gosto. Bom, primeiro, a frigideira da linha Royal Prestige Deluxe Easy Release. Que eu adoro falar esse nome também. Nossa! Eu achei muito chique esse nome. Porque sai fácil. Incrível. Bom, pra refogar bem com alha, cebola, tomate e o camarão. Bom, pra cozinhar o macarrão e deixar ele naquele ponto perfeitinho, assim, meio al dente. Eu usaria caçarola de 5.7 litros. Bom, eu decorei, tá? Porque eu segui isso. São 5.7 litros incríveis da Royal Prestige. Porque as caçarolas é o bicho solto mesmo. É muito bom. Mas parece meio complexo. São muitos ingredientes, né? Eu amo a matexana. Eu amo camarão. Mas eu me identifico mesmo com as panelas, né? Porque sem elas eu não sou ninguém na cozinha. Aliás... Ninguém na cozinha. Tá bom, Marcos. Tá tranquilo. Não é só você. Ainda bem. Somos uma tribo de pessoas. O Marcos tá sabendo, né? Que por fora a bela viola, por dentro do bombom não adianta. Não é beleza, não põe a mesa. Não põe, infelizmente. Elas são muito mais resistentes e duram mais do que as panelas antiaderentes convencionais. As que tem por aí, ó. Essas por aí. Eu fiquei chocada. Com as panelas Royal Prestige, a cada momento, uma surpresa, né? Até é isso. Bom, sempre, Marcos. E melhor que com essas panelas você consegue resultados profissionais em casa. E pra quem quer explorar o seu lado chefe, as panelas Royal Prestige são indispensáveis pra você aí na sua missão. E é pra transformar qualquer momento em um momento inesquecível, como esse domingão especial aqui do Raul. E pra você que tá assistindo, não perca a oportunidade de ter a sua Royal Prestige. Acesse agora o site royalprestige.com ou escaneie o QR Code aqui na tela, ó. Tá moleza, tá fácil. Bom, e pra você que ficou curioso aí e quer saber o passo a passo desse macarrão, ala matritiana, com gala, com camarões, você vai lá no YouTube da Royal Prestige. Eu sempre dou uma olhadinha ali pra pegar uma referência ou outra. Nossa. Você deveria também, hein? Se você dar uma olhada, imagina eu. Tá certo. Vai lá. Então, vamos voltar com a Lari? Vamos voltar com a Lari. Só faltava um macarrãozinho e a Lari, né? Mas vamos lá. Bora, Lari. Um dia. Então, ó. Voltemos. Vamos lá, hein? O que você acha que deu de errado nessa prova de eliminação do... Cara, eu acho que o fato de eu nunca ter comido comida indiana me atrapalhou. Porque daí já fui muito com medo. E a minha intuição dizia que era comida indiana. Tanto é que eu cheguei no estúdio, eu senti o cheiro do incenso. Eu falei, nossa, era indiana mesmo, tipo assim. E aí, tipo assim, eu fui com referência de sabor do que eu tinha estudado. Mas não do que eu tinha provado, porque eu nunca provei. Aham. E nunca fiz também. E aí, quando falaram que era aquele prato... Panipuri, não é o nome? É. Pânico puro. Pânico puro. Adorei. O que você vai comer hoje? Um pânico puro. Quando falaram isso, eu pensei... Pô, daí não é nada que eu estudei. Porque eu tinha estudado, tipo assim, o frango lá deles e tal. Tinha estudado um pãozinho lá. Tinha estudado umas coisas assim. Nada a ver com esse panipuri. Esse vindo chicken, tica maçala, né? Isso. E aquele butter chicken também que eu tinha estudado. É british também, é. É um arroz que o nome era pulau. Que era, tipo, com legumes e tal. Tem arroz jasmin também, né? Eu tava com toda receita na cabeça, assim. Eu já tava com isso e tudo já... Tadinho. Pronto. Quando falaram panipuri, minha cabeça ficou assim, ó. Pum, tela azul. Pânico puro. Mas aqui tem esses pratos que você viu. Eles são vertentes da comida indiana na Europa. São pratos já ocidentalizados, já. Você tem esses pratos na Índia. Esse que eu vi. Mas eles são de outra pegada, já. Eles são mais famosos muito na Inglaterra. Assim que você falou. Sim. Mas aí a indianona mesmo que é muito mais simples, né? É. Porque você vai ver a comida indiana. Não tem creme de leite que bate... Que é, né? Tipo... Que esse já tem. Tipo... Que aí é mais tranquilo, né? Que aí você vai fazer os... Essa morra. Recheio de samosa. Você vai andar na sua criatividade. Você ia... Mas tem um negócio, assim... Que tem essa de você não ter feito. Mas tem um ponto de que... É... Muito provavelmente outras pessoas não tenham também feito. Não tinham experiência com o prato também. Então tu... E a galera meio que conseguiu. Mas tem o fato de você não ter conseguido, tipo, o formato, né? De ter umas coisas que você não... É. Que deu uma viajadinha ali, né? No formato. Na execução, né? Formato que caracteriza até o próprio nome do... Sim. O prato, né? Se tem uma coisa que eu me arrependo, foi de não ter pedido pra Ana pra chegar mais perto da cestinha e ver o formato. Sabe? Que vocês podem, né? Fazer. Vocês podem olhar as coisas... Pode. Ela sempre deixa. Ela sempre deixa ver. Será que essa temporada terá repescagem? Gente, se tiver, eu vou entrar pro Guinness Book, né? Que aí você vai ter. Segue Raul contra a repescagem. Eu não sou contra. Eu gosto de segundas chances que as pessoas... Não, eu tô brincando, gente. As pessoas merecem segundas chances. Tudo piada, gente. Relaxa. Não merecem ser definidas por um mau momento. É, eu também acho. De nunca ter comido um pânico puro. Pânico puro. Indiano. Se tem repescagem na outra temporada... Nessa. Já tem nessa. Se rolar outra, é outra repescagem. Pede música. Vou pro Guinness. Não dá pra pedir música. Pede música no Melhor da Noite. Tá, no Melhor da Noite. Quero ver a verdade nesse olhar. Quem tá fazendo hora extra no Masterchef? Ah, é? Hora extra? Que tem que sair? Tipo, que eu não gosto da comida ou que eu não gosto da pessoa? Quem tá fazendo hora extra? Não, não. Tá sobrando aqui. Duas categorias. Quem não tá muito afim de estar lá. Isso. Agora você abriu. Não, eu gostei muito que ela fez dois lugares. Eu quero as duas. Dois lugares. Quem você não gosta e quem a comida é minha. Quem que você acha que não merece culinariamente e quem que você não torce. Puts, não merece culinariamente. Agradece o Agui Fernandes. Não merece culinariamente. Vou dar uma sabonetada aqui, tá? Vou dar uma sabonetada. Eu acho que tem gente ali que tem menos, tipo, contato com alta gastronomia e tal. E aí tem menos possibilidade. E dificulta muito. Eu sei, porque eu vim desse rolê. E, tipo, tem gente lá que já viajou o mundo todo. Então tu falava assim, ah, comida de tal lugar. Ai, quando eu comi lá no restaurante em não sei onde. Tipo, tipo assim, sabe? Eu sei quem é essa pessoa. Só pelo feed no Instagram, eu já sei quem é essa pessoa. Não, mas tem vários. Tem vários. A maioria do elenco já viajou muito. A maioria, tá? E aí tem o pessoal que já tinha a condição financeira um pouco pior. E aí, tipo, não tem contato com presiência e gastronomias específicas, né? E aí... Só que tem gente que não tá querendo muito estar lá. Que fala de vez em quando. Ai, aqui da minha casa. Ai, que morro. Ai, não sei se eu deveria estar aqui. E o nome da pessoa é... Azuleide. 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 Fumacinha. Azuleide. Fumacinha, fumacinha. Azuleide. Ela quer ir pra casa. A pororoca. A pororoca. É que, tipo assim, ela tem filho, né? A família dela e tal. Eu não tenho pinto pra dar água. Então, tipo assim, eu queria estar aqui até o final. Mas... Azuleide. Nunca mais vou usar outra expressão na minha vida. O Brasil é lindo. Eu nunca mais vou usar essa expressão. Eu não tinha pinto pra dar água. A cara do Raul. A gente pode? Porque eu queria incorporar isso. Eu não tenho pinto pra dar água. Eu não tenho pinto pra dar água. Ai, gente. Não tem pinto pra dar água. O Raul tem dois pinto pra dar água, no caso. Eu também tenho dois. É. Temos quatro pinto pra dar água aqui. Eu não tenho. Quase uma igreja. Quase. Eu não tenho um pinto pra dar água. Eu só tenho um cachorro que a minha mãe e meu pai estão cuidando lá. Então, já tem alguém dando água pro cachorro. Tá dando água pro pinto. Pinto não tem água. Não tem pinto pra dar água. Não. Estou muito feliz nessa expressão. Seria. Nunca mais seria outra pessoa agora. E aí, ela já tá sentindo falta do filhinho dela e tal. Depois que ela tá mais, tipo, borocochoso. E quem você acha que vai ganhar? Muito. Quem eu acho que vai ganhar? Gabi Pavlovski. Gabi P. Gabi P. É quem você torce ou quem você acha? Ou é a mesma pessoa? Eu torço muito pro João Vitor levar o troféu pra governador. Representar a cidade, a comunidade. Que ia ser tudo. A gente ia esperar ele com... Tem o elétrico, assim. Dá pra avançar. Gente, carro do bombeiro. Carro do bombeiro buscando aeroporto. A cidade é pequena. Olha, vamos. Porque se você não vai ganhar... Vamos pro carro do bombeiro. E acontecer isso, eu queria estar lá, velho. Eu também. Vamos. Mas quem que você... Ela falou quem? Você falou quem? Você não gosta, assim. Tipo, uma pessoa que você... Não tenho quem. Eu não gosto, já saiu, né? Vocês estão ligados. É verdade. Rua, né? Mas também, gente, o Rua focou nela, né? Se tiver repescagem, eu acho que eu vou... Vai ser... Não é repescagem. Vai ser uma prova contra o Rua. Se tiver repescagem... Eu... Eu queria assistir. Vamos assistir? Pelo nome do entretenimento... Eu queria assistir. Marisa e Edu, a gente vai assistir a repescagem. Pelo amor de Deus, não botem eu na bancada do lado dele todo. Pelo nome do entretenimento. Embate, laguio... Agora eu faço a sua genialidade. Agora a parte é o seguinte. Agora, o que a gente faz aqui no QG? A gente tem um serviço social, né? Pra ajudar quem tá saindo do programa a se encontrar, a tentar fazer alguma coisa. Então, o que a gente usa? O espaço de mídia concedido que a gente tem aqui. Cabuloso. Vibra, banho. Tanto de gente, que milhões de seguidores nos acompanham nas plataformas. Que legal. E... Pra te vender o ser vivo. O que você vai fazer depois no Masterchef? Então, eu vou te perguntar o que você quer fazer. Além da esmalteria. É, não. Não, gente. Não, vou falar pra vocês que a esmalteria cancela da minha vida já. Ih! Viu? Eu já entrei no Masterchef sabendo que eu não queria voltar a trabalhar com a esmalteria. Eu amei. Tipo, trabalhei 11 anos aí. Acho que foi 11 anos. Com isso, fazendo unha... Mas você começou muito nova. Com três anos. Você trabalha desde os 12 anos de idade? Desde os três anos. Alô, ministério do trabalho. Alô! Vamos visitar a família dessa menina aqui. Gente, três anos. A vida inteira eu trabalhei com isso. Conquistei muita coisa. Fui faculdade com esse dinheirinho, tudo. Legal. Só que agora eu quero viver disso. Eu quero viver de gastronomia. Masterchef veio aí pra abrir uma porta gigantesca. E você vê isso num modo mais digital? Não, não, não. Calma. Ou... Tá bom. Estou quieta. Internalizando. Olha minha unha. É verdade. O que você quer fazer? O que você se vê fazendo? Deixar ela assim, Rosco? Eu gosto muito da área de comunicação. Então, eu acho que eu me vejo mais ali num campo digital, assim, no meio digital. Mas eu gostaria muito de ter uma experiência numa cozinha, um estágio, quem sabe, num restaurante. Eu quero muito estudar gastronomia, pra melhorar, assim, meus conhecimentos, né? Não posso morrer sem estudar gastronomia. Vou estudar em algum momento. Gente, ela fala isso com 25 anos. Ah, a gente já tinha experiência de quase-morte, né, na minha vida. Então, é por isso. É por isso que eu tô falando. É por isso. Você não esqueça disso. Quando o povo começar a xixar o saco, você fala, amigo, você tá indo com fumar, já botei com bolo, pra confeitaria toda, você não sabe metade da minha vida. É, é bem isso, né? É isso. Pronto. E aí, por isso que eu fico pensando, tem que fazer isso. Tipo, eu vivo todo dia como se fosse o último, sabe? A vida é um sopro, é isso mesmo. É real. Todo dia. Eu queria que você explicasse o que que é, o que que aconteceu? O que que é essa experiência marcante que você teve? Quando eu tinha 19 anos, eu descobri que eu tava com câncer na tireoide. Aí, o povo também fica falando da minha voz, que incomoda. Que a minha voz é muito aguda. O tumor tava perto das cordas vocais. Então, quando a gente foi tirar a cirurgia, dá uma lecionada. Os médicos já avisam antes, né? Mas a pessoa pode ficar sem falar, pode ficar rouca pra sempre. Ou seja, dos males... E não foi o meu caso. Só ficou uma vozinha chatinha que o povo vai ter que aturar, infelizmente. Tem gente que gosta, tem gente que odeia. E acontece... Você acha sua voz diferente? Eu ia falar uma coisa que eu não posso falar no ar. Mudou. Mudou um pouco, tipo, do que era. E eu vendo no microfone, tipo, muda um pouco, sabe? Tem dia que ela tá mais rouca, tem dia que tá menos. Tá. E aí, tem gente que se irrita. Eu tive um tumor na tireoide também. Ah, é? Teve? Aí, tu tirou? Tirei. E não rolou nada com a tua voz. Sorte da sorte. Não, eu fiquei com... A minha voz, eu perco a voz muito fácil. É. Tem dia que tá pior. 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 A minha mudou bastante, assim. Eu sei que você... As pessoas são muito pentelhas com você, às vezes, em rede social. E eu queria te lembrar que você venceu batalhas muito mais duras e profundas na sua vida pessoal do que batalhas daqui. E que eu queria muito que você não se esquecesse disso. é... Dane-se esse povo. Que você sabe quem você é. E você é muito guerreira. Pronto, falei. Comecei com coach. Mari Belém. Hoje eu comecei no coach. Comecei no coach. Comecei assim. É. Não, sério. Eu achei de verdade muito bonito. Porque tem essa... A gente tava conversando aqui nos bastidores sobre a repercursão das coisas e tudo mais. E tem realmente coisa que a gente olha e... Mas tem coisa que a gente realmente não tem que ligar mesmo. Porque vem de um lugar tão... Caguei, sabe? Mas você tá falando. Tô falando, é. Eu gosto disso, ó. Foda-se. Ah, não ligo. Que seja uma voz que as pessoas escutem e lembrem. Dentre as possibilidades que ela tinha de ficar sem voz. De não sei o quê. E o pior de tudo que era realmente a vida dela. É. Tô feliz, né? Dane-se se a voz é aguda grave. Dane-se. Eu não ligo. Tipo assim, o pessoal não tem muito o que falar de mim. E aí vai lá e fala da minha avó. Ah, ela é feliz demais. Pô, eu sonhei muito. Nossa, que tristeza. Eu sonhei muito com esse rolê. Você é muito feliz, Raul. Eu não vou ficar feliz. Eu tô conseguindo Masterchef, cara. Como que eu não vou estar feliz? É isso aí. A gente podia aproveitar esse gancho e encerrar com a risada. Não, eu não fiz o comercial mesmo ainda. Você não fez comercial. Que comercial. Não, tá me batendo horrores. Eu tô apanhando muito. Eu tô com medo de fazer assim. Eu vou animar e não te pegar. Tô com medo. Tá, então você vai querer estudar e vai querer. Mas sei lá, se você fosse abrir um negócio, se fosse fazer qualquer coisa assim. O que as pessoas vão ver você fazendo? Ó, você já estudou, já foi estagiária. Aí, o que você quer fazer? Assim, o seu lugar. O que você quer fazer? Então, eu quero muito conhecer novas culturas. Então, tipo assim, viajar e mostrar pro povo a comida assim e tal. E eu acho que viver mais desse negócio de mídia em relação à gastronomia. Tipo, internet e tal. Já era uma coisa que eu tava gostando da temporada passada. Uhum. Eu vim fazer uns trabalhinhos e tal no Instagram. Mas eu também quero estudar gastronomia e talvez fazer um serviço de personal chefe, assim, de vez em quando. Tipo assim, eu me inspiro muito, assim, do nosso colega aqui. Eu não sou personal chefe, não. Ele é casa leve. Não, eu nunca fui personal chefe. Ele é casa leve. Eu vou veneno. Mas tu fazia, tipo, jantar e as pessoas... Não, você faz eventos. Eu tenho dentro do quê? Dentro da casa leve, ele faz eventos. A gente faz eventos, eu faço uns eventos lá. Ah, tá entendido. Mas a gente faz... A gente faz serviço de catering. É isso. Mas o que ela quer dizer? O que ela quer dizer é isso. Fazer o catering pra alguém. Pra alguém, né? É. É porque o personal chefe que ele fala... Eu ainda não sei o que ele fala. O personal chefe é assim, tem um golpe. Um golpe. O personal chefe. Que não é, porque... Não é. Cozinheiro que vai na caixa de alguém fazer comida pra alguém. É que eu ainda não conheço os termos, né? Então, acho que o que ela tá falando é o que você faz mesmo, o catering. Eu entendi. É o catering. É isso mesmo. Quer fazer? Vai passar uns dias lá na casa leve, lá. Já ganha um... Pronto. Eu quero, eu quero. Não, de verdade, eu acho que se você passar um dia dessa coisa de... Né? De um dia de evento. Isso é uma coisa. A gente que da última temporada foi lá, porque trabalhou. Um dia eu cheguei de noite lá, ele tava assim, uma cara de... Aí, duro o negócio. É, é um dia só. Tem dois dias. Você tem certeza do que você quer, né? Eu quero, eu quero esse rolê. Pronto. Pronto. Quero. Então, eu vou vender seu serviço de personal event, sim. Tipo Casalab. Tipo Casalab. Ô, Murilo, é o seguinte, você quer fazer um evento diferente? Com aquele Toque Masterchef. Mas, ó, vou falar só com quem não é de Governador Celso Ramos, porque perdeu. Agora ela é do mundo, ela é do Brasil. Então, você vai fazer o quê? Larry Events, Special Events. Dinner Experience. Lacinhos. Com lacinhos? Ai, com lacinhos. Lacinhos. A logo tem que ter um lacinho. Tem a música da Loja de Laços, da Mini. Ih, olha gente, ele foi muito longe. Agora foi uma coisa de pai. Loja de Laços. O pai veio mesmo. Tem vindo a minha loja de laços. É bom, legal. Tá bem? O Jantar de Laços. Isso é você ter dois pintos pra dar água. Hoje, o log Jantar de Laços. Pra você, menos pro pessoal do Celso. Aí, porque perderam, né? Não aproveitaram até agora. Ah, posso ver, eu vou estar lá, né? Não posso mandar lá. É, assim, datas muito. Então, consulte a agenda no site e contate lá. Os lacinhos. Laços de afeto. Laços de afeto. Laços de afeto. Laços de sabor. Olha! A gente vai chegar nisso. Aqui, ó. Esse aqui é publicitário, né? Que é Laços de Sabor. Laços de Sabor, Special Dinners. Com Larissa Porto. É isso. Olha, gente. Nossa, fechamos o programa do evento mais bonito possível. Muito bonito. Achei lindo. Lari, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, gente. Boa sorte, né? Se houver uma… Não, foi aí, não. Param. Param! Oxi! Que bom. Vamos finalizar o QG, pedindo aí pro povo comentar se vocês acham que vai ter repiscagem ou não. Exatamente. E aí, a gente volta no próximo. Se tiver, tamo aí, né? É isso. Que não seja no próximo. Seus lacinhos e sua voz poderosa, que é uma voz de guerreira, vencedora. E vocês que lutem e lidem e fiquem ouvindo. Vão ter que ouvir muito, hein? Exatamente. Eu, hein? Na próxima quinta-feira estaremos aqui com o próximo Eliminado, não é mesmo? Opa! Às 19h, aqui no YouTube do Masterchef, em band.com.br, barra Masterchef e Band Play e nas plataformas de áudio, não é, Raul? Todos os lugares que você quiser, é nóis aí. É nóis. Cortes, clipes pelas redes sociais, segue a gente, acompanha aí. Segue a Lari, segue a Mari, segue o Raul. Segue a Lari, já segue aqui, ó. Nem precisa seguir a Malteria. Segue a Mari Fernandes. Não, não. Segue a Mari Fernandes também, adoro. E a gente vai, sobe letra, musiquinha da Mari Fernandes, uma palhinha, só pra gente fazer uma, por favor. Gente, olha. Vai, qualquer coisa. Não pode, sabia, porque tem direitos autorais. Então canta uma música da sua mãe, que ninguém vai te cobrar. É só sua mãe, ela não vai te cobrar. É. Ela não tá afim de cantar. Vermelhou no curral. A ideologia do curral. É. 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 É.